É o Cotinho, então pega a visão, diretamente é Restante Love Fuck Puta que pariu, a piranha sumiu quando o dinheiro acabou Perdi a CB mil, os caras da civil quando que eles me quadram Tô no vale, eu tô bancando, e ela tá gostando Até me apelidaram, de novo Silvio Santos E agora eu tô furgando, com a nave do ano As bitch tá colando, e eu tô colecionando E quem pensou que a firma caiu? Não, não Chora agora, implora, mas eu não vou te dar atenção Pra nova meia outra, eu passei a mil, mostra a mão Se eu repede, eu sei que sim, te perdoar, eu não vou não E na garu para meiota, tá tua amiga do rabetão Pede perdão de olho no cifrão, igual você tá tendo um montão Tapa na cara, bagunço, tudo não E excitação, os menos fundão Tuas amigas foi uma decisão Tuas amigas foi uma opção Não pede perdão Não pede perdão É o da VT na voz 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 É o VT Então pega a visão Diretamente é Restante Lopax Puta que pariu A piranha sumiu quando o dinheiro acabou Perdi a CB mil Os caras da civil quando que eles me quadrou No galho eu tô bancando E ela tá gostando Até me apelidaram De novo o Silvio Santos E agora eu tô furgando Com a nave do ano As beats tá colando E eu tô colecionando E quem pensou que a firma caiu? Não, não Chora agora e implora Mas eu não vou te dar atenção Com a nova meia pra eu passei a mil Mostra a mão Com a nova meia pra eu passei a mil Mostra a mão O rapa da cara bagunço tudo não E os tenta são os menores vão não Tuas amigas foi uma decisão Tuas amigas foi uma opção Não pede perdão Não pede perdão É o da VT na voz 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 É o da VT na voz